Música Salve Maria, amados irmãos, bom dia. Nós estamos começando com muita alegria a nossa novena Maria Passa na Frente. Esse momento é nosso, momento forte de oração, de intimidade com Jesus e com Nossa Senhora aqui no Canal da Família em todas as manhãs, para que possamos apresentar com confiança, com esperança e conforto, nossas orações à Santa Mãe de Deus. Hoje faremos uma prece pelas pessoas que suplicam pelas finanças. Quando falamos sobre as finanças, é preciso ter muito discernimento. Enquanto algumas pessoas acumulam tanto, muitas pessoas não têm nada, nem o necessário para sobreviver. Essa é a triste realidade de nosso mundo, não só no nosso país, mas em todo o planeta e ao longo da história. No tempo de Jesus também era assim, e esse não é o desejo de nosso Senhor. Ele pede que nós tenhamos um coração solidário, para que saibamos partilhar, para que saibamos também enxergar Deus na figura do pobre, na figura do outro. Também rezamos pelas pessoas endividadas. Juntos agora nos unimos a você e pedimos, Maria, passa à frente das minhas finanças. Começamos a nossa oração rezando assim, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Maria, passa à frente das minhas finanças. Maria, passa à frente das minhas fontes de suprimentos. Maria, passa à frente das pessoas com quem eu tenho que lidar para obter o meu dinheiro. Maria, passa à frente para que eu não coloque o dinheiro no lugar de Deus. Maria, passa à frente para que as preocupações exageradas sobre o que comer, o que vestir, onde morar e o que possuir, não desviem o olhar da eternidade. Maria, passa à frente para que eu deixe passar o que passa e abraçar o que não passa. Maria, passa à frente para que eu acumule tesouros lá no céu. Maria, passa à frente para que eu não desperdice o que Deus, de maneira tão generosa, me dá a todo instante. Maria, passa à frente para que eu não peque pela corrupção, pela ganância e avareza. Maria, passa à frente para que eu vença a tentação dos três P's, poder, prazer e possuir. Maria, passa à frente para que eu saiba socorrer os necessitados que Deus coloca no meu caminho. Maria, passa à frente para que nunca me falte o necessário para o dia a dia. Maria, passa à frente do dízimo que devolvo na minha comunidade de fé. Maria, passa à frente da minha contribuição às obras de evangelização. Maria, passa à frente para que eu me ocupe das coisas de Deus. Maria, passa à frente para que eu não fique preso a dívida alguma. Maria, passa à frente para que eu consiga honrar com meus compromissos. Maria, passa à frente para que eu e minha família cresçamos em sabedoria, idade e graça. Doce Mãe, passa à frente para que eu e minha família cresçamos em sabedoria. Maria, passa à frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A Mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem os seus passos. Maria, passa à frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa à frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti depois de ter te invocado e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. Amados irmãos, agora com muito carinho, com muito respeito, ouçamos a santa palavra de Deus para esta sexta-feira. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo, em Jerusalém, e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu pela Betânia com os doze. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira, Que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo, dizendo, Não está escrito, Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus, Olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse, Tende fé em Deus, em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, Jesus claramente se refere também, quando diz sobre os frutos que não são dados pela figueira, ao povo de seu tempo. O povo é escolhido. Deus escolheu um povo, tratou com carinho, preparou para esse povo uma terra santa, mas muitas das vezes, ao invés de dar frutos como o perdão, a paz, a compreensão e o amor, esse povo preferiu todos os frutos contrários, ou seja, preferiu muitas vezes ficar sem produzir nenhum fruto e somente dar guerra, violência, indiferença e até procurar Jesus para matá-lo. Assim também acontece conosco. Somos povo eleito do Senhor, de fato, mas onde estão os frutos que Deus quer que nós produzamos? Somos povo eleito e temos essa dignidade, mas precisamos produzir bons frutos? Seremos cobrados por isso? O Mestre quer que nós demos frutos e não para nós mesmos, mas para os próximos que estão ao nosso redor, que saibamos ser como boas figueiras, para que as outras pessoas também experimentem os nossos bons frutos. Amém. Vamos rezar agora pelas intenções da urna e entre tantas intenções, três serão partilhadas publicamente. Que Nossa Senhora abençoe cada filho e as intenções cheguem ao coração de Maria e de Nosso Senhor Jesus. Maria Augusta Alves de Freitas, de Fortaleza, reza pela intenção do aniversário da mãe, Josefa Alves de Freitas. Muito obrigado por escrever para nós, Maria, e pela vida da sua mãe. Deus lhes guarde. Segunda intenção, Lidiane Nunes Fernandes de Miranda, de Natal, Rio Grande do Norte, que pede orações pela sobrinha Carla Fabiana Fernandes da Silva. Vamos cesar também por essa família. E a terceira intenção, de Marcela Mondego dos Santos, de São Luís, no Aranhão, que pede orações pela saúde física, mental e espiritual. E diz que reza o Santo Terço todos os dias às seis da tarde. Obrigado, Marcela. Nós rezaremos por você e por cada pessoa que agora também se confia às nossas preces. Vamos começar com o Magnificat, que é este cântico belíssimo que nasce do coração de Nossa Senhora. Depois, rezaremos uma Ave Maria pelas intenções que estão no seu coração hoje. E, finalmente, um glória à Santíssima Trindade. Juntos, rezemos como Nossa Senhora também fez. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador. Pois ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora as gerações vão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Vamos rezar agora pelas intenções que você apresenta para Jesus e para a Santíssima Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E peçamos agora que nosso Senhor abençoe a cada um de nós. Por intercessão da sempre amorosa e gloriosa Virgem Maria, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, a programação da Rede Vida tem ajudado a manter a sua fé viva. Missas, terços e programas voltados para toda a família contribuem com a fé. Quando você se torna sócio-benfeitor do Projeto Juntos Pela Vida, você nos ajuda a continuar evangelizando. Com a sua contribuição mensal, conseguimos chegar a mais corações em todos os cantos do país e salvamos vidas, levamos a esperança e fazemos companhia a quem mais precisa. Faça parte da nossa família tornando-se um sócio-benfeitor. Você pode fazer sua doação acessando as informações que aparecem agora na tela. Tudo muito rápido e seguro. Sua generosidade terá sempre nossa gratidão, carinho e compromisso de colocar você e sua família em nossas orações. A Santa Missa diária será na sua intenção. Faça sua contribuição agora e venha fazer parte da nossa família, Juntos Pela Vida. E a Rede Vida é sua companhia em todas as horas. Através da nossa programação, chegando a todo o país, levamos paz, conforto e a palavra de Nosso Senhor. Neste mês de maio, estamos com uma campanha aqui na Rede Vida. No mês de Nossa Senhora de Fátima, vamos rezar pelo fim da pandemia e pela cura dos enfermos. Vamos nos unir em oração com você. Juntos, vamos impor as mãos uns aos outros, pedindo pela saúde e cura do nosso país. Veja quanta gente se uniu a nós. Recebemos muitas fotos de telespectadores que estão unidos em oração conosco. E ainda é possível participar. Basta enviar uma foto sua na posição horizontal, com o celular deitado, estendendo as mãos, assim como os telespectadores fizeram, impondo as mãos em oração. Tire a sua foto de sua família nessa posição e mande para o nosso site, pelavida.redevida.com.br. Vamos juntos em oração pedir a misericórdia de Deus. Terminamos nossa novena Maria Passa na frente, mas se Deus quiser, rezaremos também o Santo Terço ao vivo às seis da tarde. Envie suas intenções e nos siga pelas mídias sociais. Padre Lúcio Sesquim e Rede Vida. Nossa Senhora Liguarde, salve Maria! Tchau, tchau! Tchau, tchau!